Nos gramados do estádio Lindolfo Monteiro, a reedição da final de 2019, Fluminense e River conquistaram a chance de disputar mais um título, mas só que um soltaria o grito de campeão. De um lado, o vaqueiro buscava o bicampeonato. Do outro, o galo Carijó, que queria recuperar a hegemonia dentro da competição. O campeão dessa grande final ganha passaporte para participar da Copa do Brasil e Copa do Nordeste do próximo ano, além da chance de competir a Copa São Paulo de futebol júnior, já assegurada aos dois clubes. E quem deu o primeiro passo para o título foi o Fluminense. Após essa sobra da bola dentro da pequena área do River, o Ian não desperdiçou e balançou a rede do galo. Já o River construía boas jogadas, mas não encontrava o caminho do gol contra o Flu. E foi para o vestiário em desvantagem, perdendo de 1 a 0. Quem estava em Teresina acompanhando a final do campeonato piauiense e entregar a taça ao campeão era o ex-jogador branco, que foi tetracampeão com a seleção brasileira. Cara, a impressão é a melhor possível. No final eu sempre tenho aquele nervosismo, aquele friozinho na barriga, mas assim, ganhou o que aproveitou as oportunidades. Na volta do intervalo, um Fluminense igual ao do primeiro tempo. Tanto que só precisou de dois minutos para o tricolor ampliar a vantagem. Felipe Codó fez 2 a 0. O Camisa 9 ainda teve duas chances de aumentar o placar no segundo tempo. A primeira nessa bola rasteira e a outra nessa cabeçada que foi para fora. O gala ainda quase conseguiu diminuir na cabeçada, mas Sebastião afastou o perigo. E nesse bate-rebate, a zaga do Fluminense estava fechada e não passava bola nenhuma. E não passou nada mesmo, porque mais uma vez o Fluminense foi superior e venceu por 2 a 0 a grande final do Sub-20 de 2021, se tornando bicampeão. E aí já sabe, né? Festa da molecada. A gente trabalhou muito durante o campeonato, tivemos muitos altos e baixos, mas graças a Deus chegamos 100% para essa final e fui feliz em fazer um dos gols e ajudar a minha equipe a vencer o campeonato. É um fruto do trabalho que vem sendo feito. Desde aquela final lá eu me dediquei muito e hoje, graças a Deus, graças ao meu trabalho, graças ao meu companheiro, eu fui feliz em fazer o gol do título. Quem jogou muito nessa final também foi o Batista, que estava feliz com a conquista do time. Com felicidade, porque foi duro chegar até cá, né? E graças a Deus se deu a possibilidade de ficar campeão e a seguir treinando para o que se vier, né? Mesmo sem ganhar o troféu de campeão, o River teve o Diego como destaque, que ficou com uma artilharia da competição. É um sentimento inexplicável, né? Dependendo das dificuldades aí, o time sobre conseguir chegar à final. Infelizmente não deu, né? Porque faz parte do futebol, é só agradecer ao clube mesmo, a direção, que está de parabéns. E é isso aí. Já o técnico do Fluminense mandou avisar que vai querer o Pix. E claro, comemorar muito com a garotada. Para mim o jogo mais preocupante chama-se sempre final. Se eu não chegar à final, eu não posso ser campeão. Então eu passei essa tranquilidade para os jogadores, eu digo, nós já chegamos no ápice. Agora só depende da gente. Até eu fiz uma brincadeira com eles, porque eu fiz a revisão do meu carro e a revisão foi um valor, né? Eu digo, se vocês não ganharem esse valor aí, eu estou ferrado. E aí conseguiu.